São 9 horas e 50 minutos e chegou o momento de falarmos da defesa do consumidor. Aliás, hoje, Jorge Tardã, que é consultor do Procon e professor da Universidade Cândido Mendes, responde ao e-mail de um ouvinte sobre multa de trânsito. O problema dela pode também ser o seu. Bom dia, doutor Jorge Tardã. Bom dia, bem-vinda. Vamos começar um quadro aí renovado com você. Bom dia, a questão de hoje é um e-mail, como você disse, de uma ouvinte, Nilce Barone, e ela foi multada, e ela não diz exatamente, óbvio, multa de trânsito, portanto. E ela faz uma série de indagações nesse e-mail. Primeiro, ela diz que fez o recurso no Majare, portanto fez o recurso no lugar certo. Então, você que foi multado, uma multa de trânsito, procure o Majare, uma região administrativa, e faça lá seu recurso. Mas ela fez esse recurso, a Nilce, e segundo ela, a multa foi mantida, ou seja, o pleito dela foi indeferido. E ela, muito indignada no e-mail, diz que não quer deixar isso assim. E ela pretende recorrer, e ela pergunta se pode recorrer com base no Código de Defesa do Consumidor. E prossegue ainda perguntando se poderia entrar no Juizado Especial. Bom, então vamos esclarecer para Nilce o seguinte. Multa de trânsito não é uma relação de consumo. O titular do direito é o Estado. E questionar o Estado com base no Código de Defesa do Consumidor é muito complicado. Você até pode, em determinadas situações, enquadrar o Estado como um fornecedor de serviços à luz do Código de Defesa do Consumidor. Mas, para isso, é necessário que o Estado esteja prestando um serviço impróprio. É eu explicar o que seria um serviço impróprio. Segundo a nossa Constituição, lá em 88, nós estabelecemos aqui o liberalismo econômico, ou seja, reafirmamos o capitalismo. O Estado deveria, segundo essa Constituição, se afastar da atividade econômica. E, de fato, o fez em uma gama enorme de segmentos. Por exemplo, telecomunicação, rodovias, serviços de água em vários estados, energia elétrica. Enfim, passou isso para a iniciativa privada. Porque isso seria, segundo a Constituição, a atribuição do particular. Mas, aqui no Rio de Janeiro, a CEDAI. A CEDAI deveria, segundo a lógica da Constituição de 88, ser repassada para o particular. Mas o Estado continua com a CEDAI. Portanto, no serviço de fornecimento de água no Estado do Rio de Janeiro, nós estamos diante de uma relação de consumo. Por quê? Porque você paga para ter. E é um serviço impróprio do Estado. Agora, no que diz respeito, voltando ao questionamento da Nilce, no que diz respeito a trânsito, é, de fato, uma atribuição da administração pública disciplinar o trânsito, fiscalizar, né, os veículos. Portanto, é uma atividade própria do Estado. E cabe ao Estado reprimir eventuais desvios de conduta no trânsito. E foi o que aconteceu. Eu não estou dizendo que a Nilce tem desviado conduta, né. O fato é que o Estado é legítimo para aplicar a multa. E ela entra com recurso e o Estado sustenta que a multa é devida. E ela pergunta, então, se pode reclamar com base no Código de Defesa do Consumo. Digo que não. Neste caso, nós estamos diante de uma relação de consumo. E ela prossegue perguntando se pode ingressar no Juizado Especial. Lamentavelmente, também não. E aí, esclarecendo que no Juizado Especial não é só relação de consumo. Efetivamente, 90% dos problemas que vão para o Juizado Especial se referem a relação de consumo. Mas, nesse caso, ela também não pode reclamar no Juizado Especial Estadual. Ela tem que procurar uma vara de fazenda pública. E aí, Nilce, lamentavelmente, o processo na vara de fazenda pública, se você não tem advogado, você tem que procurar uma defensoria pública. E, lamentavelmente, como eu diria, você vai demandar um tempo muito grande, porque os processos na vara de fazenda pública, eles correm muito lentamente, porque o Estado, de novo, volta para prerrogativas. E prerrogativas são os prazos duplicados, quadruplicados, o que faz com que o processo demore muito mais. Então, é uma situação muito lamentável essa que a Nilce vive, porque, aí eu tenho que concordar com ela, que, às vezes, você é autuado indevidamente e, sem uma justificativa plausível, razoável, o Estado nega o recurso. Embora o Estado seja o titular do direito de multar os eventuais desvios de conduta, eu tenho que admitir que, pelo menos aqui no outro Estado do Rio de Janeiro, o Código de Trânsito não vem sendo aplicado, do meu ponto de vista, com o seu objetivo maior, que seria a educação para o trânsito. Ou seja, primeiro a divertir. E nós estamos vendo aí, pela cidade, uma porção de, vou chamar aqui, entre as, de arapucas, ou seja, pardais escondidos. O objetivo parece que é só de arrecadar, não tem uma preocupação com a educação. Então, portanto, eu vejo, por exemplo, uma situação que me deixa bastante indignado, eu volto de Teresópolis à noite e, às vezes, eu passo depois de meia-noite, em frente de escola, depois de meia-noite, já fui multado, a velocidade na frente da escola é 40 km por hora. Tá bom, se o sujeito passa ali no horário útil a mais de 40 km por hora, que seja multado e até preso. Agora, cá pra nós, passar a 40 km por hora, em frente a uma escola pública, num escuro, num vazio, depois de meia-noite, me parece que não é irresponsabilidade nenhuma. Me parece que é irresponsabilidade você passar a 40, porque a sua vida pode estar em risco e nós temos que lembrar que nós vivemos numa cidade muito violenta. Portanto, esse tipo de questão me parece que o Estado não é razoável. passar acima daquela velocidade delimitada em frente a uma escola pública, no horário de aula, me parece gravíssimo. Agora, depois de meia-noite, como eu disse, me parece que não é razoável que haja uma multa. E o Pardal tá lá, efetivamente, ligado 24 horas, autuando com, parece, uma finalidade única e exclusiva de arrecadar. Isso foge absolutamente ao propósito do Código de Trânsito, que é educar para o trânsito, criar o conceito de cidadania. E quando uma pessoa entra com um recurso e tem argumentos, e tem convicção de que não praticou aquela infração, e o Estado, injustificadamente, mantém o recurso, esse cidadão, portanto não estou chamando de consumo, desse cidadão, ou nesse caso a cidadã, Nilce, tem razão de se sentir injustiçada. E aí cabe, nós estamos falando de uma emissora pública, eu acho que o nosso propósito aqui é propositivo. Então, acho que nós temos que ampliar a competência, a atribuição dos juizados especiais. Não é necessário aplicar o Código de Defesa do Consulado nessa relação, mas acho que ampliar a atribuição dos juizados especiais para que situações como a Nilce experimentou possam ser demandadas e explicadas ao juiz para que o juiz conserte as coisas. E aí cabe lembrar aqui que nós temos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional no sentido de ampliar a competência, portanto, a atribuição dos juizados especiais para que eles, juizado especial, ou eles, juizados especiais, pudessem processar as ações contra os estados e municípios. Lembrando que quem mais afronta o direito do cidadão neste país, lamentavelmente, ainda é o estado e os municípios, porque tem as suas prerrogativas. E numa democracia, o estado não pode ter prerrogativa diante do cidadão comum. Portanto, essa é uma preocupação nossa de transformar, de propor, para que a gente amplie a nossa democracia. Dr. Jorge Tardã, consultor do PROCON e professor da Universidade Cândido Mendes. Muito obrigada, um ótimo dia. Até a quinta.